A dica de hoje é sobre passagens de dedos. Para não desenvolver vícios ruins que prejudicarão sua velocidade e precisão de toque, faça as passagens de dedo da seguinte forma. Esteja sempre com a mão relaxada. Deixe a mão numa altura suficiente para que o seu polegar possa passar sem que movimente os outros dedos, como é muito comum acontecer de fazer isso daqui, esse tipo de movimento, e que não é legal, não ajuda e te prejudica na velocidade. Portanto, mantenha a mão numa altura que você passe os dedos sem que o seu punho mexa para cima. Inicialmente, sem tocar as teclas, só faça o gesto para você ver o seu polegar passando e depois passe os dedos por cima do polegar. Então, passou o polegar, passa os dedos, passou o polegar, passa os dedos. Mesma coisa na volta, passou os dedos, polegar, os dedos, polegar. Sem fazer grandes gestos com o punho, com a mão, sem levantar dedos. Agora, segundo passo, toque em blocos. Então, primeiro o polegar, o que não é polegar, até onde vai tocar os dedos. Passe o polegar, jogue os dedos para frente, como eu fiz. Toque o outro bloco, jogue o polegar, outro bloco, polegar, e volta também, em blocos. Dessa forma, você está condicionando a mão à passagem. Depois de ter treinado assim, coloque uma tecla de cada vez, já direcionando o polegar para a passagem. É isso. Se você gostou da dica, curta o vídeo, se inscreva no canal e agende uma aula experimental comigo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho